Música Ficou preso Ele vai da volta Ele só fez a volta na casa, se escondeu no fundo Volta E chama todos pra olhar E todos vêm pra ver a nudeza de Alfredite Todos Aquela conversalhada, os homens, as mulheres não vão Porque as mulheres são solidárias Mesmo odiando a Alfredite até a morte Todos odeiam, porque ela é mais bonita Naquele tempo as mulheres tinham Esse problema de inveja, mas hoje Só naquele tempo Hoje está todo mundo já tranquilo E aí ele se separa dela Ele perde A Alfredite Mas quer dizer, não é tão pobrezinho assim Ele teve a Alfredite Sim, sim, por pouco tempo Não exclusivo, mas teve Depois ele casa Com uma das três graças Também E fica sendo a mulher dele Não, mas ele farta-se trabalhar em toda a mitologia Porque ele é muito requisitado Por muitos deuses Em muitos episódios Como? O Efesto é muito requisitado Sim, muito Ele é muito Ele farta-se trabalhar durante toda a mitologia grega São dois que trabalham Ele e o Hermes O Hermes que leva as almas Pro mundo dos mortos Porque parece que quando O sujeito morre A alma fica meio Tonta Não sabe pra onde é que é Não tem sinais Ele vai lá e leva até lá a entrada Ele é o condutor Para o mundo de hados E isso é todo É todo uma Eu acho que é fascinante Bom, eu não sei se já repararam Eu fico fascinado com isto Apetece-me aqui Ouvir em primeira mão Histórias que eu já ouvi Noites gregas Porque é sempre um É como se ouvisse a primeira vez Quando o professor vê um filme Ou lê um livro Por deformação profissional Não consegue logo aqui reconhecer Analogias com episódios mitológicos Porque eles estão lá Nos filmes da Marvel Sim, sim Aí é óbvio É mais do que óbvio Óbvio Como eu disse Foi filmada Até naqueles filmes de O faroeste italiano Sim, sim O Spaghetti Ah, o Spaghetti Sempre tinha estado Voltando para casa Ah, eles chegam Tem até um Não sei se é o dólar furado Ele chega no escuro mesmo Ele procura e acha O globo que estava na casa É o Ulisses Voltando para casa Há esse problema Se nós começámos a conhecer A mitologia Não é problema nenhum Se nós começámos a conhecer A mitologia grega Vamos reconhecer Como ela está Presenta em muitas obras artísticas Muitas obras Escondida não Às vezes usa até os nomes Outras vezes não Se passa numa Numa aldeia De pescadores Mas no entanto Está se reproduzindo ali O Édipo Ou está se reproduzindo aí Outras cenas Sempre O que é que vai acontecer Às noites gregas no futuro Ou seja Agora estamos na Guerra de Troia Que vai dar pano para mangas Temos Helena de Troia também Que vai ter Vai se dedicar também Toda uma série Vai ter que ter antes A Odisseia A Odisseia Porque na Odisseia O Telemaco Vai procurar Ulisses E vai visitar O Menelau E a Helena Que estão Um casal Ultra Ajustado Como assim? Na Odisseia O Telemaco Está preocupado É o filho de Ulisses Não conhece o pai O pai foi embora Há 20 anos de casa Para a guerra E aí A mãe dele Vai falar com O Nestor Que era um dos velhos Heróis da Ilíada Vai falar com o Nestor Nestor disse Olha Eu não sei onde é que está O teu pai Porque a nossa frota Se afastou O Ulisses Estava comandando Os navios dele Estava comandando os meus E nós nos afastamos Mas vai falar com o Menelau Que talvez saiba Então ele vai à Esparta Menelau e Helena O recebem Estão alegres Casal normal Como se nada Tivesse acontecido Nada aconteceu Mas nada aconteceu Mas ela não disse Que ela não estava lá No Troia E ele queria acreditar Pronto Estão felizes Aí ela faz aquele comentário Que minhas tias faziam Como está grande esse guri Parece o pai dele Pareceu E recebe Como uma dona de casa Então Só podemos ver Helena Depois de ver Odisseia Ok Então tem A saga de Troia Depois O retorno De Agameno Que é a Orestida São três Dois episódios Que é quando ele vai voltar Vários vão voltar Para casa E vão morrer Outros vão voltar Para casa E vão ser felizes E o Ulisses Vai voltar para casa Mais dez anos depois Então É toda a Odisseia Aí vem a Odisseia E depois vem a Amiglantamorfoses Ah então temos muito material E mais as peças Todas de teatro Tem muita coisa Ok Eu calculo Mais uns quatro anos Mais ou menos Já tem projeto Para quatro anos Está Vão a tempo Mas se morarem Um bocadinho mais Se morarem Só daqui a um ano Começarem a ouvir Noites Gregas Ainda vão ter muita coisa Para surpreender Tem coisas no passado E no futuro Para ver Sim Sim Tem muita coisa Para além desse trabalho No Spotify É no Spotify Que está exclusivo Não está exclusivo Todos Conheci uma palavra nova Todos os tocadores Tocadores Nós não usamos essa palavra Todos os tocadores Usamos as plataformas Nós usamos todas as plataformas Todas as plataformas Podemos ouvir Noites Gregas Está esse trabalho Que é um trabalho de casa De investigação E depois de gravação Com o seu O teu genro O Felipe Speck Que faz o trabalho Que é chamado de Hermes Que é o Hermes Que é o Mensageiro Mensageiro Que é um trabalho incrível Também Muito bem sonorizado Parabéns Filipe pelo teu trabalho Há um trabalho depois No terreno Porque tu vais Organizas Com regularidade De há pelo menos Dez anos para cá Viagens À Grécia Para visitar Estes locais Que estão presentes Na mitologia grega Fala um bocadinho Sobre esse trabalho Que fazes Sim Uma mãe De um aluno De mitologia Aliás Dona de uma agência De viagens Me perguntou Se eu não faria Um roteiro De mitologia Ora Quem conhece a Grécia Sabe que a Grécia É como uma Vamos dizer Uma torta de camadas Tem a camada antiga Tem a dominação romana Tem os venezianos Tem o cristianismo ortodoxo Tem os otomanos Então se a gente cortar Uma fatia Vão aparecer Todas essas camadas Que não interessam No nosso caso Então eu Eliminei Tudo que não fosse A Grécia Antiga E fiz um roteiro Baseado nos grandes lugares Que são aqueles nomes Que a gente ouve sempre É Corinto Nápio Miscenas Olímpia Delfos Tirinto Onde o Hércules viveu Onde o Belo Horizonte viveu E fiz um roteiro Que já está no seu décimo ano Já Sendo que às vezes Com duas realizações por ano Que agora está Redondo A gente sai Sai de Atenas Vê as coisas de Atenas Faz todo aquele périplo Vai a Delfos E volta E termina em Atenas Vendo tudo Basicamente Tudo não Mas 90% da mitologia Está ali 90% É 80% 90% As famílias todas Estão ali Desde Os que foram para Troia Descendo de Pélopes Que é o do Peloponese Daí o nome E aí vai Fizeram na árvore genealógica É imenso Portanto os lugares Não são lugares As histórias são imaginadas São ficção Mas os locais Os locais estão Estão lá Estão lá Existem Estão lá Os locais sim Imaginaram a partir dos lugares Tanto que lá em Tirinto Tem pedras gigantescas Que os A mitologia dizia Que tinha que ser colocado ali Por ciclopes Não é possível alguém Se chama Inclusive a muralha ciclópica Aí tem um outro lugar Que tem o túmulo do Pélopes Que dá o do Peloponese Claro que eles Isso foi Vamos dizer assim Um consenso Ao longo de dois mil e tantos anos Mas Tem lugares Que são lugares Delfos é realmente Um lugar impressionante Em si Em si Tem um escritor francês É o Michel Bittor Ele escreve Não sobre mitologia Mas quando ele escreve Sobre a Grécia Ele diz que As religiões monoteístas Como a religião Todas as religiões cristãs E o islamismo Por exemplo Ah e o judaísmo É um Deus só Então em qualquer lugar Ele está No caso da Grécia São Doze deuses Mais os outros Então O lugar de cada um É o lugar de cada um Por isso que fez Tem um lugar aqui Que é o lugar da Hera Específico da Hera Isso criou Lugares especiais Na Grécia Eu vou Por exemplo Se eu vou A Atena Em Atenas Tem o templo de Atena Que é o Parthenon Ela manda Ela é O espírito Que está pairando Lá em cima Do Acrópole Embaixo os romanos Resolveram fazer O templo de Zeus Não funcionou Não era o lugar de Zeus Embora fosse um lugar especial Então com isso Ele cria A teoria Que o lugar O lugar onde o grego Punha o templo É um lugar sempre especial Um arquiteto Chega lá Olha Sente a energia Ali tem Exatamente Tem energia O Delfos Quem vê Delfos Não há outro lugar possível Para ter Delfos Mesmo sabendo Que não aconteceram Aqueles factos históricos O que está na mitologia Não aconteceu efetivamente Mas há sempre ali Uma energia Há qualquer coisa Que justifica Aquilo ter sido o cenário Para esses episódios Por que as pessoas Do mundo inteiro Da época conhecida Iam a Delfos Porque em Delfos Tinha Se a gente olhasse Aquelas escarpas imensas Que a gente é obrigado A olhar para cima já A gente entra pequenininho ali É uma catedral Natural Muito maior Ainda alta Natural É natural Mas assim A Gréste A gente está ali Ali está Quando Às vezes que eu fui lá Algumas Tinha corvos lá em cima Graznando Voando Parece assim É um centro De alguma coisa Muito forte Que está ali Eu não sou místico Mas amigos Que foram Tiveram Falamos contigo Epifanias ali Sentiram Que Talvez por alto Podia ser por alto Sugestão também Mas é um lugar Tirem dali Não vai ter sucesso Ele não teria sucesso Em lugar nenhum De onde eu venho Do estado Do Rio Grande do Sul No Brasil É plano A gente viaja Às vezes duas Três horas É planície verde Não se passa nada Para dormir Não passa nada Não tem como ter Ninfas, sátiros, deuses Não tem onde se esconder Não tem nada Exato Aí quando tem um montinho lá Tem mitos Histórias O mito do Caveirá A história Mas são mínimos Mínimos Não teria lugar Para eles Quanto maior For o acidente geográfico Digamos assim Não tem cavernas Não tem grotas Exato A Creta Creta é dentro Por dentro É quase um formigueiro Cheio de Daí que vem a ideia Do labirinto Que não era aquele palácio Coitadinho de Creta Lá é possível imaginar Porque tem Canais internos Que se comunicam Parece que formigas Cavaram aquilo ali mesmo Tem até A caverna Onde Zeus Nasceu A caverna de Zeus Nasceu Eu até coloquei No Instagram Eu estava subindo Num burrico Tenho que subir Num burrico É um pouco metafórico Eu subi num burrico Chega lá Desce Uma caverna Com uma escada circular Eu enxergava As pessoas Do tamanho Assim De uma caixa de fósforos Lá embaixo Não quis descer Porque eu estava Sem condições de descer Aquilo subi depois Com a perna Estava machucada Mas está cheio É oco Quase que é uma ilha oca Qual era a relação Que os gregos Antigos Na Grécia Na Grécia Antiga Se tinha com esta mitologia Eles adoravam Estes deuses Como nós adoramos Como o Deus Cristo Como os cristãos adoram O Deus Católico Não é bem adoração Em primeiro lugar O católico Tem Como o islâmico Tem um lugar Onde ele entra E onde ele comunga Com a ideia de Deus Com a boba das altas Com música que ressoa Na Grécia Não podia entrar no templo O templo Era a casa do Deus Era desabitado E os sacerdotes Entravam lá Entravam Para limpar Talvez E fazer o serviço O Zeus está ali É a casa de Zeus O Zeus tinha cinco templos São as cinco casas Que ele tinha Quando ele estava lá Ele parava numa delas E quem pusesse ali Uma quantidade de dinheiro Ou pedisse abrigo ali Estava sob a guarda de Zeus Ninguém mexia Por isso que uma das maiores As maiores causas De encrenca na mitologia É alguém Romper o espaço sagrado Porfanar Sim, porfanar Porfanar Violentaram Por exemplo A Cassandra em Troia Agarrada a imagem de Atena Quer dizer Pô, aí Atena Não vai poupar nunca Porque ela foi desrespeitada Ela estava pedindo proteção E aí o Ajax Arrasta ela dali E a violenta Ah, ele não anda Dos cem metros do mar Que ele vai ser atingido Atena vai pedir Para o Zeus O raio emprestado Aquele que tem raio, né Filha Pai me empresta O teu raio Parece que ela Pediu o carro E joga um raio Afunda o navio dele E ele Ele é Ele é metido Ele é Pimpão Sai nadando Se agarra num rochedo Não sei se ele faz um sinal Assim, mas ele faz algum sinal Não Não me matou E aí o Poseidon vem A completa Com o Tridente dele Se entrar a bola E o Cristiano Puf Destrói o Ajax Mas porque ele rompeu O espaço sagrado Mas o cidadão A minha pergunta é O cidadão ia na frente Do templo Tinha um altar Mas também Tinha uma relação Com o Deus Ou com um dos deuses O que escolhesse Como nós temos Como o católico tem Com o seu Deus Pede Agradece Promete Faz promessas Era assim que funcionava É que O Deus grego Não habitava O interior Do fiel Alguns acreditam Inclusive Que Deus Sabe o que eu estou pensando Os gregos Não O fiel Calava a boca Podia estar por dentro Odeando Mandando os eus Ao inferno Ninguém saberia Ele era Impenetrável A individualidade Não era Permeável Não entrava na nossa consciência Não Nunca Os deuses Só julgavam Os atos Os atos Então os atos Seguiam os rituais Propiciatórios Bastava parecer Bastava parecer Se era O hábito Fazer um sacrifício Em agradecimento Fazer Se não fizesse também Parece que os deuses Tinha uma contabilidade Feroz Porque depois eles vinham cobrar Vários foram cobrados Mas era assim Não é como O super-homem Com visão raio-x Também não tinha visão raio-x Atrás de uma parede Eles não sabem O que estava fazendo Ok Tinham limites Tinham limites Tinham limites Imortais também Sim Pelo que sei Eles assumidamente Invejavam os humanos Por nós sermos mortais Ah sim A única coisa Que um deus Não sabia Como é que seria Viver Conhecendo a morte Conhecendo que nós Somos seres Para a morte O fato de nós Sabermos que somos Seres feitos para a morte Faz nós valorizarmos A vida de uma maneira Completamente diferente Agora se eu tenho Uma vida eterna Sem problemas Sem doenças Sem Que enorme enfado Exatamente E seria Talvez muito enfadonho Como é que O Moreno Vê por exemplo Eu não sei Qual é que é o seu grau De ateísmo Que é um ateu Confesso Mas se consegue Admirar A mitologia Vamos chamá-la assim Cristã Ou católica Na bíblia Como admira A mitologia grega Vê aí Paralelismo Porque são histórias Maravilhosas Também Aliás No meu tempo De escola Na escola pública No Brasil Se ensinava religião Uma só Isso não era democrático Aí depois Eles retiraram O ensino religioso Passou a ser Da alçada Da família Mas sempre O que nos mostravam Era através de histórias As histórias da bíblia Que são ótimas Maravilhosas O Arca de Noé Sodoma e Gomorra O O Jonas e a baleia Tudo É uma mitologia também Claro Que tem gente Que pode acreditar Que aquilo Tenha Acontecido Mas Nunca deixará de valer Como excelentes Narrativos Aliás Bíblia É o plural De livro São livros Como dizia o Boris É uma biblioteca Ele é uma biblioteca Ele tem livros De ensinamento Tem livros De sabedoria Não é É completamente Descrente Portanto Não tem qualquer tipo De Não Não A metáfora pode ser pobre Mas é uma lâmpada Quando fizer Puf Fez Vou deixar apenas Minhas As minhas artes Minhas obras Meus filhos É isso E fico contente Não me preocupo com isso Mas veja Eu tive um amigo Que perdeu um filho Eu vi o valor maravilhoso Que era a crença nele Que ele se consolou De uma maneira Admirável Eu disse Puxa Eu gostaria de ter Esse recurso um dia Mas não Não terei Não deixa ser uma âncora Uma âncora Não é Não É um bálsamo Aliás Quando o Marx diz A religião é o ópio do povo Tem gente que interpretou Como ele falando mal Da religião Não Naquela época O ópio se comprava na farmácia Quer dizer A religião é que dá O alívio do povo É um alívio Que cuida As dores da vida Como o vinho Do Jónios Então Quem consegue viver Sem isso Pode ser duro Em muitos momentos Mas Mas é mais difícil Muito mais difícil Difícil é terminar esta conversa Porque ficava agora Mais tempo a conversar Sobre coisas que não tinham Nada a ver com Com a mitologia Continuamos a ver aqui Imagens sobre esta genealogia Aqui da Dos mitos Perseus Casou com a Drómeda E por aí fora Está aqui Tem isto tudo de cabeça? Tenho mais ou menos É incrível Porque são São muitos deuses E heróis E personagens Mas eu também Confio nos meus arquivos Também Não Por isso que eu anoto Tenho cadernos Tenho um Kindle O meu Kindle está Dois Kindles carregados Então sempre No avião Venho lendo Venho relendo Quando vou apresentar uma coisa Eu refresco a memória Não porque eu vou errar Eu acho que eu não erro Pela história Mas para não esquecer detalhes Sim Às vezes é um detalhe bom Que passou e perdeu E a riqueza está mesmo Nos detalhes Que tem muito significado E às vezes um detalhe Que parece não ter Grande importância É fulcral Para explicar Sim Terminada ação Terminado comportamento E aquilo que vai dando Para o ouvinte Uma compreensão do personagem Porque são personagens Na verdade São personagens Eu sei que No teu trabalho É o trabalho público Mas há depois um trabalho Que só alguns É que têm acesso É o material exclusivo Muitas das obras Há obras que são Que são lá Expostas Eu ainda não tive Eu ainda não Confesso Meia culpa Há-te contra ação Eu não tenho acesso Ao material exclusivo Ainda não subscrevi O material exclusivo Tenho que patrocinar Mas pelo que sei Dás acesso A material Onde se analisa Por exemplo Obras de arte Sim Tem duas categorias O heróis Ou deuses Ok O heróis Que é mais barato Tem acesso A um material exclusivo Que sempre são Três ou quatro textos Por exemplo Do Cortázar Do Borges Sobre o personagem Do Kafka Eu vou juntando Sobre aquele personagem E mais uma galeria De uns sete Oito quadros Clássicos Deste gênero Exatamente Deste gênero Com indicação Do autor e tudo E tem O deuses O que é que os deuses Têm acesso? Os deuses têm acesso aqui Tudo isso E mais o curso De mitologia na arte Ok Aí é mito por mito Com todos Que pintaram aquele mito E então é exclusivamente É mais isto Que nós estamos aqui a ver É mas assim Organizarem Então por exemplo Tem lá da Leda E o Cisne Tem Quarenta Mais ou menos Trinta Quatro Que eu vou analisando Vou mostrando a história Tudo Eu acho que vou querer ser Isto é o Hércules Lá está É o Hércules Quem prestou atenção Sabe que um bebê Com duas chapentes na mão Só pode ser o Hércules A tentar Que numa tentativa Do assassinato Foi a Hércules Que mandou Mandou estas duas Estas duas vibras Muito obrigado Cláudio Por esta conversa Eu sei que faltou Muita coisa E se calhar É aqui o fascínio De ser aqui Um fã E às tantas Quero falar tudo E acabar por não falar De nada muito importante Mas eu queria Sobretudo dar a conhecer O Cláudio Ou a quem Enfim Me segue aqui Nas redes sociais E no Youtube Para Enfim Despertar um bocadinho O interesse Sobre esta temática Eu acho que é um universo Fascinante A mitologia Grega O Cláudio É um privilégio Termos alguém Que fala português Ainda bem com este sentido De humor E com esta cultura toda E que partilha De uma forma gratuita Todo o seu conhecimento Sobre a mitologia grega Portanto aconselho-vos mesmo A experimentarem Se não gostarem Pronto Sigam a vossa vida Basta provar Mas basta provar Basta provar Mas eu acho que vão ficar rendidos Eu tenho aconselhado Muita gente a ouvir E procurem portanto Noites gregas Nas plataformas Ou nos tocadores Nos tocadores Como dizem os brasileiros Eu estou entrando Nesse vocabulário Eu sou novato Eu não sabia Nem que existia podcast Então eles dizem Agora que você está Na podosfera Podosfera Eu desconheci essa palavra Podosfera Já há uma terminologia Para Toda uma gíria deles Para o universo do podcast Podcast Então vou fazer esta pergunta Uma vez que Reparo como É difícil depois terminar Esta é a minha primeira tentativa De terminar a conversa Que não vou conseguir As noites gregas Não podiam evoluir Para uma coisa Que não fosse só O Cláudio A falar Numa narrativa oral Que já percebemos Que é É que funciona A escrita não funciona Sim, não funciona Mas Noites gregas Ter uma outra versão De entrevista De conversa É possível pensarmos nisso? Porque há material para isso Não é? Fazer uma análise Psicanalítica Dos Dos personagens Eu teria que ter Uma Uma possibilidade De Descobrir as pessoas Porque o risco É chamar uma pessoa Errada Vai lá E não acrescenta Teria que saber Eu teria que ler Tudo O que eles andam escrevendo Porque muitos seguem Principalmente os Jungianos Eles têm Uma outra versão É assim Os arquétipos femininos Mas eles puxam Exatamente Então Se eu soubesse Quem é que está falando Falando sobre isso Eu podia até convidar É como os professores Lá no Brasil Tem um grupo grande Que está começando Agora como aqui O Lourenço Não está começando Porque já é consagrado A traduzir textos A Coimbra aqui Traduz muitos textos já Mas Chamar um desses tradutores Nunca sei O que vai me aparecer ali Nunca sei É complicado Manter o controle Disso aí Eu prefiro pegar Os autores mortos Sim Não tem problema Sim Mas Mas é pena Porque Há aqui um manancial De Tem Ainda bom descobrir Algum outro Mutsu produto É Eu acho que é aqui A grande coisa Do podcast Que não pode se perder É que se faz Sem as mãos Eu sou bem mais velho Aqui o Unas No meu tempo A minha avó Cozinhava A casa Tudo O rádio aberto O rádio ouvindo O alto Era companheira Agora o pessoal Que me escreve Estou dirigindo Estou lavando louça Porque não precisa Estar usando mão Nem nada O momento que a pessoa Está perdendo Eu estou aqui Na sala de espera Do dentista Com o fone Bota os fones No ouvido Isso é um valor Que o rádio Antigamente se usava O radinho Sim Mas tínhamos estar À espera que desse Àquela hora Nós podemos Ouvir a hora Que nós quisermos A hora que quiser Repete É uma novidade Para nós Estados Unidos Há muitos anos Já Onde tem tudo Tem aulas de tudo Tem entrevistas Tem comentários E eu prefiro Ficar naquilo Que eu tenho Segurança Porque onde a gente Mostrar insegurança Ou inventar Porque tem muita gente Que inventa Bom, aí Tens tido muita Muita Agora vêm as outras perguntas As perguntas Vai ser difícil Acabar esta conversa Já sabia Se tens tido muito Tens muita gente a seguir E a gostar E a dar os parabéns E a parabenizar E tudo mais E gente que critica E que Eu não vou dizer ofender Mas pelo menos critica E que aponta ao dedo Oh professor Isto não está correto Acontece? Olha Eu mantive um site Está no ar Sua língua De português Ali sim Ali o tiroteio Era constante Constante E eu adotei Uma atitude Assim de Responder No grau Que me escreviam Veio latindo Eu vou latindo Mais alto Veio chutando Eu vou chutando Mais alto Tem vários Vários combates Muito interessantes E eu Encerrava A questão De agora Eu vou te Te bloquear Nem vou ouvir A tua resposta Para tu ficar Bem bravo Mas aqui Eu quando comecei A fazer Também disse Bom Estou acostumado A isso Já estou Com o couro Curtido Nada Nada Até porque Deve ter Gente que Acha Que eu estou Fazendo Alguma coisa Errada Os eruditos Mas eu sou Muito cauteloso Eu estou sempre Pensando neles Eu penso em Dois tipos De pessoa Esses Que eu sei Que alguns Queriam me ver Pendurado Pelos pés No edifício Mais alto Eu não Abro Eu não abro Espaço Se eu não sei Eu não falo E se eu falo Tem uma fonte E o outro É aquele menino Que eu falei Essa história é deliciosa Conta por favor Um menino Quando nós estávamos Falando sobre Hércules O menino Mandou A mãe dele Disse Olha O meu filho Não vou mencionar O nome Ficou tão entusiasmado Que ele gravou Uma história do Hércules Quantos anos? Isto é importante Ele tinha sete para oito Eu acho Oito anos A ouvir o podcast Noites gregas Sim Exatamente Então ele falava assim O Hércules Com a sua clava Poderosa Ele não pronunciava O L Mas conta a história Assim Maravilhosamente Inocente E muito boa Está num episódio Ligado ao Hércules Está lá O som dele Contando Nós ficamos até Ele foi nosso Tornou nosso mascote No Instagram Lá no meu feed Tem até Ele me dando parabéns Falando É uma gracinha de menino Mas eu me dei conta Que meninos Estavam ouvindo E aí a dona de casa Sempre que eu levo meus filhos Para o colégio Eu vou ouvindo Eu digo não Temos um outro parâmetro aqui Tem criança ouvindo Ah então Quem já me ouviu Eu jamais Sou grosseiro Eu posso falar coisas horríveis Sempre com Subterfúgios E inuendos E Quem é adulto Sabe Sim porque há muito sexo Há muita Há muita promiscuidade Há muita Muito me pedem Para fazer Um Para crianças Um livro De mitologia Para crianças Sinto muito Mitologia A maior parte É sangue e sexo Tirou Então eu Quando eu conto Até as histórias Às vezes na viagem Eu digo Olhem só que história É boa para criança É um horror É um horror Tem incesto Tem uma Parricídio Matricídio Tem de tudo Tem de tudo Torturas horríveis Horríveis Amputações Não é O ocidente é que achou Que era uma boa coisa Para as crianças Então tem os livros infantis Quando sai um livro infantil Tá Se conta o que se pode contar Mas os grandes tratados Que tem Eles foram expurgados Foram tirados Eles foram Transformados em edições Em que as coisas Não são narradas Seria como se chama A edição Usa um delfine Para o uso do delfim O filho do rei Que eles tiravam todos Então Perde a graça Perde aquela Essa tensão Que a mitologia tem A história Tem que ser mantida Não tem como Então é um trabalho Complicado O teu Que tens que pensar Nesses dois públicos O académico Sim E a criança Então muitas crianças Ouvindo Tanto que nessa viagem Que eu faço Esse ano Três famílias Queriam levar o filho Com seis Outro com oito Não Não dá Não é assim Não tem Eles podem ouvir Claro E Não vão Mas Mas se ouvirem O que não é para entender Não entenderão Sim Exato Porque está em código Está codificado Claro Se eu disser Ali bem onde o sol não bate Todo mundo sabe Do que eu estou falando Mas a criança não dá Exatamente Exatamente Bom Mais uma vez Agora é que é Vamos tentar Noites gregas Vão se divertir com os mitos Que vocês já ouviram falar O mito do Minotauro O Perseu O Teseu A Medusa A Quimera O Melonofonte O Pegas O É extraordinário É uma miríade Gosto muito desta palavra Bom Bom Eu estou como professor português Um doutor Atenção Estou aqui a dar o meu melhor em português É uma miríade de histórias E seguramente vocês vão se encantar Por uma ou duas E é o suficiente Para ficarem agarrados Às noites gregas De repente Estou aqui a olhar para isto Consegues reconhecer Qual é que é o mito disto? Este do Acteon Pronto é logo Ele está caçando E sem querer Ele vê A Artemis nua E ela então O transforma Em caça E os cachorros dele Não reconhecem Não reconhecem E matam-no Dilaceram-no Pensando que ele é A caça Pronto é isto Estão a ver Basta ver uma imagem E é logo Reconheces logo o mito E a história associada Só de preparar as galerias E a história da arte Este aqui Por exemplo Este aí Será Este é o Poseidon Pelo jeito Mas com cavalos O Poseidon É o inventor dos cavalos A sério? Claro Tanto que a luta Entre Poseidon e Atena É uma rivalidade Ela é sobrinha dele Poseidon é o deus dos mares Deus dos mares Mas o cavalo E o cavalo marinho Ele que fez os cavalos E ela fez O freio e a brida O que mostra Que ela vai Tudo que ele faz Ela faz melhor Ela faz o controle E aqui Ah, o Quirón É o É o grande É o grande mestre De muitos De muitos Heróis Não é? Aí É um dos poucos Codos que aparece Uma centaura Ah, existem centauras? Está ali a fêmea Sim Nascem como? Não era uma rosa Nem no repolho Mas era a única Sentar Você que ouviu falar Dos centauros Ah, esse é o Baco Dionysus Um ar muito Um bocadinho Infeminado Mas Mas já na versão Renascentista Era tudo Meio infeminado Na altura Não é? Não sei se eu tinha Toretto Quem é Mas é belíssimo O quadro Estão a ver? Isto agora era O Hércules Com o modelito dele Lá está A imagem de marca Que é o Os lapitas Aquela moca E o E a pele A pele do Do leão Assim parece Delfos Aquele Scarpa Scarpa Lá em cima E agora ficávamos Disto Eu tenho que terminar É difícil Mas fico com vontade Agora de ficar aqui A comentar com a Não, e depois daqui a pouco Vai aparecer um que eu não sei E eu vou passar vergonha Exato Vamos terminar Enquanto Em alta Vamos terminar Cláudio Mais uma vez Muito, muito obrigado Foi um prazer enorme Almoçar contigo Esta conversa Espero que tenha sido Ao vosso agrado É pá, façam um gosto Não custa nada Tem aquelas coisas Que não custam mesmo nada E é importante para nós Uma vez que estou aqui Agora a fazer isto Num outro contexto Muito mais pessoal Muito mais Exclusivo Não é toda a gente Que eu trago aqui À minha casa E obviamente que o Cláudio Faz parte deste Do clube muito restrito Porque é uma pessoa Muito especial E portanto apoiem Nem que seja só Com um gosto Se apoiarem O Maluco Beleza No Patreon Eu vou lá Fazer um conteúdo Exclusivo Aliás vou convidar Vou pedir Ao Cláudio Que me ensine A fazer O chimarrão Ah sim Trouxe Que é erva mate Bebida No Brasil E eu Como sou apreciado Da erva mate O professor sabia Que eu sou Apreciado da erva mate Trouxe-me uma embalagem De chimarrão Eu tenho ali Minha cuia Que é um bocadinho maior Do que aquelas Que vocês usam no Brasil Sim, é melhor Mas vai ser um conteúdo Exclusivo É uma brincadeira Para os patronos Do Maluco Beleza Só para justificar Quem apoia este projeto Agora sim Adeus E até à próxima Obrigado Cláudio O que é um bocadinho maior É um bocadinho maior Que é um bocadinho maior Que é um bocadinho maior